A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, Rita. Nossa. Sinto muito por o que aconteceu, viu? Uhum. Sente. Sente mesmo. Cara, você é minha melhor na frente de todo mundo que eu conheço. Agora você chega aqui com essa cara de pó que tem coragem de dizer que sente? Sim, é que... Ô, Bete, você sempre teve inveja de mim. Quê? É, você sempre teve inveja de mim, dos meus amigos. Ah, não. Olha, eu sou sua amiga. Só foi com eu que aconteceu, entendeu? Só. Sinceramente, eu acho que você estava esperando o momento certo pra se vingar de mim. Ah, não, não. Não começa. Desculpa ter te acusado, tá? Foi mal. Foi mal. Poxa, você manchou a única coisa que eu e a minha família, mas temos orgulho nessa vida. Você tem ideia? Ana, é sua cara fazer isso, né? Se fazer de vítima. Olha, você mentiu. Você é uma mentirosa. Se você não mentisse tanto, ninguém ia desconfiar de você. Tá bom? Ah, e daí? Você não tem o direito de julgar ninguém. Eu nunca roubei uma agulha, muito menos um brinco cafona como aquele. Cafona? É, cafona. Você ajudou a escolher... Nossa, é verdade. Fala a verdade pelo menos uma vez na sua vida, por favor. Você gostou do brinco? Ou você mentiu mais uma vez? Cara, para de mudar de assunto. Você fez essa sacanagem toda porque sempre teve ciúmes em vez de mim. Ah, velho. Você acha que a minha vida é maravilhosa? Só porque eu sou uma pessoa comunicativa e tenho vários amigos. Sim, nossa. Nossa, é perfeita, né? Linda, maravilhosa. Pena que mente. Eu sou a melhor amiga. Melhor amiga. Ai, quer saber? Amei aquele brinco, ficou maravilhoso em você. Como mesmo? Você queria vir? Não. Mas eu jamais roubaria algo de qualquer pessoa. Até porque meus pais me deram educação. Diferente dos seus pais, né? Ah, garota. Não fala dos meus pais não, tá? Porque a Cajafã é uma comunidade. Se você quer saber, as pessoas de lá são muito trabalhadoras e honestas, tá bom? Hum. Olha, eu não quero brigar por causa disso, tá bom? Eu vou te presentear com os brincos, tá? Tá precisando, vai ficar lindo. Tá precisando. Vem cá, me perdoa. Dá um abraço. Te perdoou. Claro que eu te perdoo, Beth. Mas eu não esqueço. Tchau. Tchau.